Senhoras e senhores, hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito aí do CryptoMoon. CryptoMoon se trata de um jogo blockchain NFT, aonde basicamente temos uma grande fusão aí entre Pokémon, Tamagotchi e CryptoKits. Nesse jogo em questão aqui, senhoras e senhores, nós podemos criar, treinar e lutar ao lado aí dos nossos CryptoMons. Basicamente, se trata de um novo mundo aonde todos os treinadores podem viver uma nova aventura dentro da blockchain. E se tratando de blockchain, senhoras e senhores, eu devo lembrar a todos vocês que este jogo não é adequado para menores de 18 anos. Até porque, como eu sempre falo para vocês, esse tipo de jogo mexe com questões financeiras, investimento e é claro que isso não é adequado para menores de idade. Dito isso, galera, basicamente esse mundo do CryptoMoon é o seguinte, tá? Nós somos os treinadores aí desses bichos que podemos coletar aí ao longo de diversos ovos e criações e tudo mais. Aonde cada um desses monstrinhos aí é completamente único, sendo determinado aí por 38 parâmetros diferentes. Pois é, não tem como ter um bicho igual o outro, é praticamente impossível. E esses parâmetros, senhoras e senhores, pode ser qualquer coisa. Pode ser físico, pode ser comportamental, pode ser que o seu bicho tenha uma cor diferente do outro, pode ser que ele tenha um comportamento diferenciado do outro. E misturando tudo isso, você vai ter um bicho completamente único. Porém, contudo, entretanto, assim como qualquer outro bichinho, esses aqui também podem ficar adoecidos, eles precisam de cuidado, eles precisam de atenção e, é claro, eles precisam dos treinadores do lado deles. Ou seja, você vai ter praticamente um filho junto com você, você vai precisar treiná-lo, alimentá-lo e por aí em diante para manter o seu CryptoMoon completamente saudável. CryptoMoon vai criar o próximo passo aí na evolução dos jogos criptográficos, usando tecnologias avançadas de blockchain, genética digital e tecnologias baseadas na sua localização. Ou seja, em qualquer lugar do mundo que você esteja, o jogo basicamente vai se adequar a você. Dito isso, senhoras e senhores, vamos dar uma conferida aqui em primeira mão no site da CryptoMoon para vermos o que podemos encontrar lá dentro. Muito bem, senhoras e senhores, já estou com o site aberto aqui no meu navegador e vamos dar uma conferida aqui para ver o que podemos encontrar. Logo de primeira mão, você já vai perceber que a direção de arte aqui, toda a estrutura do site e tudo mais é simplesmente fantástico, cara. É lindo de se ver. E basicamente aqui, galera, temos algumas introduções básicas aqui a respeito do que podemos esperar dentro de CryptoMoon, tá bom? Começando com essa parte aqui de baixo, onde temos todos os parceiros e aonde foi noticiado aí a respeito desse site. Então assim, dá para você ver que é bastante de confiança porque são nomes extremamente fortes, como, por exemplo, a NBC, a Forbes e a Rufinance e por aí vai, tá ligado? Então dá para ver que é uma parada de confiança. Descendo um pouco mais aqui, senhoras e senhores, temos esse pequeno vídeo promocional aí a respeito de CryptoMoon, tá bom? 26 de abril, o nascimento do primeiro CryptoMoon, tá bom? E temos essa animação linda de se ver, que honestamente fica até me parecendo um pouco arcane, tá ligado? Tem uma vibe um pouco mística nela, né? Mas basicamente se trata de um resumo bem resumido aí do que você pode esperar em CryptoMoon, que foi o que eu expliquei para vocês lá atrás, no começo desse vídeo, tá bom? Olha só, genéticas mutáveis e aí, jogue e ganhe. E esses são os inúmeros ovos que você pode coletar, ganhar e até mesmo comprar aqui no game, tá bom? Esse aí, no caso, é um dos CryptoMoons. Vários estilos diferentes e tudo mais, tá explicando que é o jogo da blockchain. E isso que vocês estão vendo aí é basicamente a tela principal do game, tá ligado? Quando você tem os seus animaizinhos aí. Aquela lá era uma caixa surpresa, né? Olha só. Comic Lore, sim. Um detalhe interessante nisso aqui também é, como eu estava falando aqui atrás, olha só, temos um quadrinho e temos uma lore, temos uma história por trás disso aqui para que você possa acompanhar, assim como é em Pokémon também, tá ligado? Então isso é bem interessante para você não ficar perdido em nenhuma novidade aqui. Descendo um pouco mais a página aqui, senhoras e senhores, temos algumas novidades que podemos esperar para as próximas temporadas, tá bom? Atualmente estamos na primeira temporada, como o próprio site já diz, e temos aí os Tamagoshis em 2D, e temos esse modo caça-o-tesouro, que é uma parada bem interessante aí, que pelo que eu entendi, cada pessoa aí que tiver um celular pode sair caçando tesouro, como é no próprio Pokémon GO aí, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, tá? Já pensou você saindo com seus amigos aí, caçando tesouros aí, conseguindo mais recompensas? Ser uma parada bem interessante com certeza, né? Especialmente para quem gosta de caminhar na rua, tá ligado? Série de quadrinhos, que é o que eu falei para vocês, tem uma lore nos quadrinhos bem interessante e muito bonita também, reprodução e missões, tá bom? A partir da segunda temporada, teremos esse modo J-X-A, que basicamente seria jogador versus ambiente, né? E jogador versus jogador, mais as batalhas, tá? Então, basicamente todo esse treinamento que você vai fazer na primeira temporada, será para as lutas que você terá na segunda temporada, para mais novidades que virão. E na terceira temporada, eles prometem um metaverso 3D totalmente móvel, ou seja, novamente, aqui no seu celular. Aqui embaixo, eles também te dão uma breve retrospectiva aqui do que foi a primeira temporada e dos marcos mais importantes em relação a ela, tá bom? Por exemplo, temos aqui mais de 450 mil membros na comunidade deles, 60 mil pessoas no servidor do Discord, 18 países diferentes, no caso, mundialmente falando, e, olha, dá uma ligada nisso aqui, velho, a Crypto Moon mais valiosa já vendida custava 72 BNB, que basicamente é a moeda da Binance, na qual o próprio site também já tem uma parceria, que, pelo que entendi, é uma parada que você pode ter certeza que a tendência é valorizar mais. Já aqui embaixo, senhoras e senhores, também temos essa parada aqui que é bem interessante, que, no caso, se trata das caixas misteriosas Binance que foram vendidas aí, em menos de um segundo, 2.500 caixas. Você acha que é bobeira? Você acha que é mole, velho? Olha a velocidade que essas paradas são vendidas, então é um mercado bem movimentado, diga-se de passagem também, tá bom? Mais de 6.5 milhões de dólares aí já movimentados aí em relação à negociação aí de ovos, personagens e tudo mais, mais de 26k de moedas aí, basicamente, de titulares, né? E mais de 15k de jogadores ativos, com certeza hoje tem muito mais pessoas ativas aqui. Rapaz, olha que site bonito, olha! Nossa, dá vontade de ficar subindo e descendo isso aqui de tão lindo e tão detalhado que é isso aqui. Mas, enfim, senhoras e senhores, aqui basicamente tá explicando um pouco a respeito aí da reprodução, né? No caso, você pode reproduzir dois bichinhos pra você ter um bichinho novo. Eu creio que depois de pelo menos um mês aí que eles nasceram do ovo, você já pode reproduzi-los. E assim como qualquer outro jogo que envolve reprodução, você precisa ter um macho e uma fêmea para você poder gerar um ovinho e um animalzinho novo. Aqui embaixo tá falando um pouco mais a respeito da caça ao tesouro. E aqui nessa parte, você pode ter uma noção aí a respeito da série de quadrinhos e o vlog de Lizzie também, que basicamente são atualizações aí a respeito do game, tá? Cara, uma parada bem bonita. Você vê que a estética aí é extremamente bem feita. Definitivamente, é uma parada muito linda de se ver. Aqui embaixo tá falando um pouco a respeito da linha do tempo do game, né? E descendo um pouco mais aqui, temos o próprio mercado do jogo, tá? Pelo que eu entendi aqui, galera, quanto menor a geração do ovo, no caso, ovos da primeira geração, são extremamente mais caros do que ovos da nova geração, né? É igual Pokémon. Geração 1, geração 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Por aí em diante, tá ligado? Então, se você quer um ovo da primeira geração, se prepara, que vai precisar desembolsar uma grana boa aí, tá ligado? Então, eu recomendo que pra começo, vocês invistam nos ovos da nova geração para que vocês possam ver, conhecer, criar os bichinhos e entender mais ou menos como que funciona também. Aqui nessa parte, temos todos os parceiros aí, listados em relação aí a CryptoMundo. O caso ali em cima, mostrava só alguns. Aqui mostra a lista completa. E logo aqui embaixo, você pode se juntar à comunidade dos caras. No caso, tem Twitter, tem Discord, tem Instagram, tem o Reddit, tem tudo que você precisar, tá? Você pode entrar na comunidade, interagir com outros jogadores, aprender como é que se joga, saber qual que é a melhor forma de investir, enfim, por aí em diante. Por fim, galera, aqui na parte de baixo da página, temos a opção aqui de nos tornarmos um treinador, tá? Você clicando aqui, o site vai te redirecionar para a página do mercado, onde você pode verificar todos os valores, todas as raridades e tudo mais, quanto que custa cada ovo, qual o tipo de cada ovo e o que você pode esperar, tá? Se você clicar aqui no Browse, inclusive, ele vai abrir a página inteira no mercado para que você possa ter uma noção melhor e até mesmo filtrar aí o que você está procurando. Então, no caso, sei lá, eu quero alguma coisa do sexo masculino. Você tica aqui e detalhe, você não precisa somente comprar ovos, tá? Você pode comprar os bichinhos já nascidos e tudo mais para que você possa investir nisso também. Olha a porrada de ovos que tem ovo de fogo, ovo de planta e tudo mais. E aqui embaixo, obviamente, temos os bichinhos já prontos com os valores e tudo mais. Você clicando aqui, você pode ver a especificação de cada um deles. No caso, o ataque, maluquice, sim, de fato, maluquice é uma das opções aqui, velocidade, coragem, resistência e tudo mais, tá ligado? A geração aqui, inclusive, como eu falei para vocês, quanto maior a geração, mais barato ele fica, tá? E quanto menor a geração, mais raro e mais caro também ele fica, tá? Esse aqui é da nova geração. E clicando nesse botão bid aqui, senhoras e senhores, ao lado do dono desse bichinho aqui, você pode oferecer um valor aí para ele para que você possa negociar um valor e comprar esse bichinho, caso você o deseja tanto, né? Você vê que os bichinhos é bem animado e tudo mais, mas aí vai depender de cada um de vocês aí a respeito da personalidade do bichinho que você vai querer. E em resumo, galera, este é o mundo de Cryptomon, tá bom? Reforçando mais uma vez aí que este game não é adequado para menores de 18 anos, até porque novamente envolve entrada de capital e investimentos de dinheiro de verdade, né? Então, isso não é adequado para menores de idade. Mas se você é maior de idade e se interessa bastante aí por essas novidades aí de NFT, de blockchain e tudo mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E caso você tenha alguma dúvida, tem a academia lá dentro do site onde você pode ler a respeito de tudo que você precisa. Pode ficar tranquilo que não vai faltar nenhuma informação lá. Basicamente, tudo que vocês precisam saber está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no comentário fixado aí que basicamente é o site da Cryptomon, bem fácil de se entender e de você localizar todas as coisas que você precisa também. Então, vai dar uma conferida que você não vai se arrepender. Por fim, senhoras e senhores, preparem aí os seus bonés de caça ao tesouro e vamos partir para a correria, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, galera, um beijo, valeu, falou, até mais, é nóis e... tchau!